Fala da glória do Senhor Todos juntos do seu rico e puro amor Glória ao nosso Deus por seu poder louvor Que todo ser que sente amor Proclame a glória do Senhor Proclame a glória do Senhor Fala da glória do Senhor Dai ouro ao príncipe da paz Senão as pedras vão louvar A glória do Senhor Erguei as mãos, cantai louvor eterno Ao Deus que em glória vem reinar Ele é rei, Messias, é nosso Salvador Cantemos todos juntos do seu rico e puro amor Glória ao nosso Deus por seu poder louvor Que todo ser que sente amor Proclame a glória do Senhor Proclame a glória do Senhor Ele é rei, Messias, é nosso Salvador Cantemos todos juntos do seu rico e puro amor Glória ao nosso Deus por seu poder louvor Glória ao nosso Deus por seu poder louvor Que todo ser que sente amor Proclame a glória do Senhor Proclame a glória do Senhor Cristo em trevas Cristo em trevas me encontrou Era eu cego, então me vi Preso no pecado Mas me libertou Gozo e paz então senti Amor glorioso em Cristo meu Senhor Sua vida deu por mim Sua vida deu por mim um pecador Enquanto aqui viver e lá no céu Pra sempre cantarei E sempre adorarei Louvarei o amor que é seu Vida nova nele existe Ao contrito pecador Pois eu só vivia triste Hoje eu canto em seu louvor Amor glorioso em Cristo meu Senhor Amor glorioso em Cristo meu Senhor Amor glorioso em Cristo meu Senhor Sua vida deu por mim um pecador Enquanto aqui viver e lá no céu Pra sempre cantarei E sempre adorarei Louvarei o amor que é seu Louvarei o amor que é seu Amor glorioso em Cristo meu Senhor Amor glorioso em Cristo meu Senhor Amor glorioso em Cristo meu Senhor Glória a glória, sexta a glória, Cristo Jesus, adorai em santidade. Vem te louvar e vos trouxer aos pés da cruz. Exaltai em alto é rei de Cristo, nome, adorai, glorificai Jesus Cristo, rei, adorai. Em majestade, Deus do país ficou, rei sem ligar. Exaltou, Filho de Deus, o nome de Cristo. Ele é rei dos reis, meu Cristo é Senhor, adorai em majestade. Exaltou, Filho de Deus, rei, adorai. Glória ao rei, adorai, ao que é eterno e fiel. Amém. Amém. Cada dia posso ver em seus olhos o sofrer. Procurando sem achar razão para viver. Só tristeza e solidão, cheios de temor. Amém. 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 Deus nos chama pra brilhar A verdade ao mundo dar Esperança oferecer Seu amor mostrar Multidões sofrendo estão Não vamos esperar As boas novas do perdão Já compartilhar Precisam conhecer O Senhor Jesus Na mais densa escuridão Ele é a luz Precisam conhecer O Senhor Jesus Pois só nele há perdão Paz perfeita e salvação Precisam conhecer O Senhor Jesus O Senhor Jesus O Senhor Jesus O Senhor Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Quero conhecerte mais Quero conhecerte mais São tão diferentes Quanto as terras de onde vem Mas o imenso amor de Deus É só o coração que tem Amor em qualquer língua Nem do coração Cantemos todo dia Esta canção Pois se cantarmos juntos O mundo vai ouvir Amor em qualquer língua De todos nós vir Mostramos diferenças Mas somos tão iguais Sorrimos e choramos Pelos mesmos ideais Qualquer lugar de norte a sul Sementes vão brotar No coração de cada um E vão aprender a amar Oh, quando o homem descobriu O amor é o dom maior Talvez possamos dividir O mundo bem e o ar Amor em qualquer língua Vem do coração Vem do coração Cantemos todo dia Esta canção Pois se cantarmos juntos O mundo vai ouvir Amor em qualquer língua Amor em qualquer língua De todos nós vir E nem mesmo todas estas guerras Amor em qualquer língua Esta canção Pois se cantarmos juntos O mundo vai ouvir Amor em qualquer língua De todos nós vir Amor em qualquer língua Vem do coração 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 Pois se cantarmos juntos O mundo vai ouvir Amor em qualquer língua De todos nós vir Amor em qualquer língua De todos nós vir Amor em qualquer língua Amém. Tos palácios de Néstor, cheios esplendor, veio o Rei para nos trazer nova vida por amor. Que graça esta trouxe Cristo, que o fez deixar seu trono. Ele que fez a terra seu e o mar, que no universo estrelas colocou. Que humilhação como pode ser, sofreu vergonha e agonia. Pois a morte, ele veio a padecer. Que graça esta, que graça esta. 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 Glória ao Senhor, proclame a glória, a glória do Senhor, Ele é Rei, Messias, é nosso Salvador, cantemos todos juntos do Seu rique por amor. Glória ao nosso Deus, por Seu poder louvor, que todos seguem e sentem amor, proclame a glória do Senhor. Glória ao nosso Senhor, proclame a glória do Senhor.